Diz o que que foi Pra você se magoar assim Confessa de dormir Me diz hoje que dói Será que é pra você Seu índio te trazer Melhor pagar prazer Diz o que que eu fiz Pra te fazer feliz assim Só leva-te pra mim Diz e fiz a minha voz Prometo não contar Promessas não estão no risco Meu bem, confessa E se ela faz Meu bem, meu bem, meu bem Vai! 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 Vai!